Salve, salve rapaziada de NMC Se liga rapaziada, saiu um som aqui Da rapaziada do sul, rapaziada boa Tá ligado? Eu sou do som que eu tenho dado uma olhada Achei o som maneiro. E saiu um aqui No Outra Margem, Sra. Smith Produção Pig. Vamos dar uma olhada Como é que ficou o bagulho? Música Música Basta o meu de um posto Música Meu pé, filha da boa Música 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 Música